Então rapaziada antes de iniciar o vídeo vou pedir para vocês passarem esse site que vai estar na descrição mouse gamer rapaziada primeiro link da descrição o negócio tá grátis você tá pagando frete da loja até sua casa pode querer rapaziada primeiro link da descrição adquira o mouse aí que você tá jogando CSGO mano qualquer jogo tio mouse gamer eu vou ganhar outro nível rapaziada primeiro link da descrição e agora fica com o vídeo aí que o vídeo usou ficou pesado o que eu tô em braça não como que eu tô em braça não vou pegar essa menina que vai tomar o ala galera beleza quem tá falando aqui é o que é que sejam bem-vindo para mais um canal de início de vídeo galera eu pedi um para você deixar seu like você canal no canal se vim ver o canal cai dizer se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo mesmo pode crer rapaziada hoje nós tá aqui ó mais um produto de fuga certo estamos partindo lá para a rua do grau tô com o DLR ó salve 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 aí viado passa aí caixa de joteira muito louca rapaziada passa no canal DLR aí vai estar na descrição pode crer se não deixou o like ainda deixa o like bora bater aquela meta lá de 500 likes pode crer rapaziada e olha o de ladão tá louco de lá moto que vai estar na descrição peguei lá no canal do Nenengamer meu parceirão aí certo dá atenção lá pro moleque o moleque tá soltando as motos chave lá e essa daqui tá pelo esse ronca aqui o Boggy tá muito louco rapaziada dá um raspão raspa o banco ó o Boggy tá só no banco rapaziada cê é louco tipo o botinha tá pelo demais o DLR tá te avando xj pega pô quase só vamos rapaziada vou pegar a avenidona não porque tá ligado né só vamos rapaziada câmera tá mandada no speech aí tá parando de gravar direto vira aqui velho essa aqui ó passou retão o braço e é isso aí rapaziada espero que não moe lá terminal molhou hoje de manhã na foi lá acabou molhando e para não perder o domingão vai encostar ali na roda do grau pode querer rastrar o banco ó de novo o botinha tá muito nova rapaziada nova demais parça é louco só vamos né inscrito no canal se inscreva deixa o like que é só o brau rapaziada pra você que perdeu o vídeo ontem vai tá na descrição também toma cuidado aí velho tá tranquilo tá suado ai tem que ficar espiado pra uns tempos aí mano é essa motinha que tá só o buraco parque mandrake ai 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 a motinha tá pelo rapaziada vou deixar o download dela na descrição dela e da xj sempre deixo aí na descrição dos pilotos de fuga agora vou tá deixando direto também e rapaziada olhando pro lado bicho é ruim ou não rapaziada enjoado ó as pãozinhas de leves rapaziada vou pedir pra vocês me seguirem lá no instagram que vai tá na descrição pode crer segue lá se você quiser ganhar um salve no vídeo essa porra quase passei direto se você quiser ganhar um salve no vídeo só seguir lá no instagram parça a motinha tá pelo pra mandar aqueles grauzinhos parça eu vou tá parando ali pra tá mostrando ela pra vocês primeiro eu vou mandar um grauzinho aqui e a rapa no banco só aquela raspadinha de leve né rapaziada tá ligado né parque mandar um grauzinho eu vou tá mostrando a moto pra vocês ó o zerinho passando com o lado zerinho dele bem nova pega o portão a xj mano muito pesada pro bloco depois o cara pega umas manhã velho só me faça o titãzinho que tá abrindo brinquedo na minha mão só brau rapaziada não é inscrito no canal tá ligado né mano se inscreva aí pra não perder nenhum vídeo vamos ver se nós conseguimos dar um raspão no banco então rapaziada ó como que tá as motocas pega titãzinho aí o bagulho ilimitado que fala né tá ali ó sem rabito ó raspando um pouquinho do banco tá com os plástico ali ó tudo mostrando o botinha tá da hora rapaziada a luz dela vai tá na descrição tá com os pés de galinho os milho mano se mata o cachorro aqui é muito louco rapaziada e aquele adesivo ali no bagulho da injeção mano não tinha tá pelo rapaziada também tem essa xj bichada no ddr aqui né não dele vixi mencê é boadão rapaziada tá com os pés indignos mano acho bonito não sou muito fã de xj mas uma das que é bonita mesmo é a azul viado 2018 ligada de 2017 ou 2002 não tenho muita certeza não procurei pesquisar não mas manda uns graus aí viado pra me gravar bem ali na frente de garupa peraí de garupa peraí vai e olha rapaziada meu deus é o perigo é o a cismar não tenho se grande é inalto a da tatuagem do bicho na perna mostra 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 manda mais um grau aí que eu pegar a moto ainda não me liga passar cuidado com rala fundinho aí rapaziada rapaz com um Raspão de dois que fala, né? Tá, rapaziada, ó. Pega o grauvinho, ó. Vamos ver se nós conseguimos mandar mais uns raspão. Mano, eu não soltei essa pinça ainda, né? Eu não cheguei, parça. Agora o Zó de XJ. XJ tá no baguei de cola. Aqui vai ter que sair um de lado, parça. Puxou. Vamos ver se nós conseguimos raspar o banco, ó. Só que ele raspãozinho de leve, né, rapaziada? Mano, é que de pique. Só com o DLR. Solta a pinça aí pra mim, velho. Vou botar aqui, mano. Peraí. Você é louco. Dá igual sem a pinça soltada, mas dá não, parça. Dá não, já solta a XJ também. Vixe, vai. Ih, caralho. Vixe, maluco. Caralho, rapaziada. Rui, ô. Volta, volta, volta. Nossa, a viatura logo brancou. Vamos brincar com ela aqui, na Rua do Grau. Nossa, viado. Nossa, o DLR caiu dentro do Rio, eu acho. Vai, vai. Nossa, já viado. Conseguiu sair ainda, tio. Enrola o cabo, enrola o cabo, viado. Vai, 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 vai. Bora, bora. Você é louco, a moto molhou tudo. O cara não vai. Eu não vi, João. Dá na mão. Eu não acabei do Rio, parça. Vai derrubar, não é? Vai nada. A VT, ó. A VT vindo. Uva. Uva nos bó. Chega, chega aqui, ó. Nossa. Ih, caralho. Não vou encostar pra quebrada não, senão vai arrastar e usar pra lá, parça. Nossa, 850, mano. Aí é bregado, parça. Logo, não corre, tio. Olha o Grauzão da Funda. Deixa a VT vindo, viado. O maluco, a mão. Sobe aí. Sobe aqui a primeira. Demorou, demorou. Eita, caralho. Ai, meu Deus do céu. Eita, caralho. Você é louco, tio. Pegou, eu. Vou jogar na área, tá jogo. Vambora. Caralho, velho. Logo, passei no buraco, né? E como? Ah. Tá vindo atrás, a VT. Tô vendo, passei. Só vai, só vai, só vai. Vai, vai, vai. Fiz o caminho da hora. Vai, rapaziada. Deixa o like no vídeo, mano. O gol é do Grau, do Grau, do Grau, do Grau, do Grau, do Grau. Deixa aqui, mano. Difícil é espaçar, hein? Haha, eu tô vendo o mercado daqui. Encoça, encosta. Nossa, logo capotou, viado. Ia lá, capotou. Sobra o cachorro. Achando que é fácil com nós, Caí. Ó, capotou, parça. Bora entocar aqui, meu irmão. Bora encostar lá pra NS, viado. Bora lá, bora. Vamos pegar a manidona. Já corta aqui pela praça, olhando aqui de pico. Ah, tá ligado. Só pra assim pedir, de vez em quando, o loto é de moto, mano. Meu Deus, ó. Certo, meu Deus, viado. Tô vendo que encostar aí. Ha. O botão fez a viatura capotar, hein, pa. Se coxinha do lado, mano. Certo, meu Deus, quase me pegou, viado. Eu passei no buraco que a moto rodou, já. Você deu a Elf, mano. Vai, 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 rapaziada. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Cadê a VT? Subiu. O que de pico, rapaziada? Chegar ali no posto ali, eu vou estar encerrando o vídeo, que não vai parar pra colocar um gás na moto. Não sei como não acabar a gasolina, mano. Não, o DLR, mano. O cara tá de XJ, não entende que eu tô de fama. Deixa eu dar uma cozinada. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Bora, filho. Bora, filho. Bora, eu tô te esperando. Eu tô de titã, cara. Você tá de 600, né? Vai, estica, né? O monte aí que tá peidando, filho. Olha só o Império. Aqui, ó. Vou tentar emendar o... O Nubidal, ó. Raspão no banco, na Avenida. Nossa, mano. Olha como mano passou de XJ. Milhão que fala, né? Eu tô sempre olhando pra trás, rapaziada. Pra ver se não tem viatura, né, mano? Tá ligado. Tem que cuidar da ponte. Ô. Fuxou. Só falou o que fala, né, rapaziada. Tá. Tá de oposto, tá de... Não, rapaziada. Vou tá ensinando por aqui. Se gostou, deixa o like. Passa no canal do EDR aí. Que vai tá na descrição. Tamo junto, rapaziada. Definitivamente amanhã a rua do grau. Vamos tá de postando pra casa agora e... Ainda tô sujeita, cara. Eu rachão. Deus queira que não. Vai nos iluminando. Protegendo todos os caminhos que nós andando. E o foco é só banco. Carro forte, abatecido. Não quer fama nem bop. Só quer briga rico. Porque eu sou matidor. Não sou emocionado.